O que é que eu vou fazer? Eu tô batuco! 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 Vou lá te abençoar! Eu gosto de falar que é que vai te dar! Aonde gente vai escalar? Vai escalar? Pra gente vai escalar? Eu não quero que eu toco quadril! Pra gente vai escalar! A CIDADE NO BRASIL Aça, aça, aça!